A luxação do ombro pode ocorrer após um trauma ou após um movimento banal em pacientes com grande frouxidão articular. A probabilidade do ombro voltar a sair do lugar depende da idade, tipo de esporte, presença de frouxidão articular, natureza do evento inicial. Nos casos de natureza traumática, há uma lesão ligamentar labral no ombro, podendo haver uma cicatrização adequada ou não deste ligamento. Nos pacientes com grande frouxidão ligamentar, o ombro pode luxar-se sem a presença de uma lesão ligamentar. Diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, baseado na história clínica do paciente e no seu exame físico. Exames complementares de imagem são importantes, sobretudo, quando se parte para um tratamento cirúrgico. Através deste se pode determinar o grau de perda óssea no úmero e na glenoide, a extensão da lesão ligamentar e capsular. Tratamento. O tratamento dependerá a luxação no ombro também de vários fatores, idade, número de episódios, lesão óssea, tipo de esporte. Pacientes com estabilidade decorrentes de grande frouxidão articular ou multidirecionais tendem a responder bem ao tratamento fisioterápico, assim como pacientes acima dos 30 anos de idade com apenas um ou dois episódios de luxação traumática. Em pacientes cujo episódio traumático ocorreu antes ou na casa dos 20 anos de idade, que praticam esportes de contato ou de alto rendimento e que apresentam instabilidade recorrente, o tratamento cirúrgico oferece melhores resultados. Naqueles em que haja uma perda óssea pequena, o tratamento artroscópico da lesão ligamentar oferece bons resultados. Nos outros, com perda óssea importante ou praticantes de esportes de contato de alto rendimento, a cirurgia aberta tem maiores chances de sucesso. Um especialista em cirurgia do ombro e cotovelo poderá definir qual a melhor opção para cada perfil de paciente e lesão. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.